Estamos aqui com a Mr. Dan, o representante do Instituto Eden Brasil, e vamos conhecer mais sobre esse instituto, o que é que ele está fazendo aqui em Santa Helena. E para começar, gostaria de perguntar, Mr. Dan, o que é o Instituto Eden? Bem, bom dia, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O Instituto Eden é um braço da ONG internacional chamada Eden Project, que fica nos Estados Unidos e que atua em mais de oito países no mundo. Aqui no Brasil nós estamos em operação há mais ou menos um ano, para ser mais exato. Já temos algumas ações desenvolvidas não só no Maranhão, como em Goiás, como também no Piauí, onde nós trabalhamos restauração ecológica, tanto de ambientes como mangues, como de florestas de terra firme, como a gente fala, vegetação nativa. Aqui em Santa Helena nós estamos começando um trabalho, nós estamos buscando áreas, áreas degradadas, áreas que estão localizadas dentro de territórios colombolas, áreas públicas, áreas particulares, também fazendas, sítios, onde os proprietários que tiverem a sensibilidade de colocar essas áreas à disposição do Instituto, para que a gente possa fazer esse trabalho de restauração, a gente está aqui à disposição, o Instituto está à disposição para receber todos esses contatos, para que a gente possa iniciar um trabalho de restauração em larga escala em Santa Helena. Agora, nesse momento, nós estamos em um trabalho de sensibilização de comunidades quilombolas, assentados e outras comunidades aqui no município, para que a gente possa iniciar um trabalho de restauração de longo prazo, visando melhorias ambientais, visando emprego, renda, gerar emprego, gerar renda, porque um dos pilares do Instituto Éden é gerar emprego e fazer a restauração ambiental, tanto é que nosso lema é plante árvores, salve vidas. Certo, Amsterdã. E quais são os benefícios desse projeto aqui para o município? Os benefícios do projeto são benefícios não só ambientais, como também econômicos. Uma vez que a gente gera emprego e renda para o município, a gente também faz com que a economia do município se dinamize, porque além dos empregos diretamente gerados pelo Instituto, também tem aqueles indiretos. Quando a gente, por exemplo, só o simples fato de uma equipe do Instituto estar aqui, a gente já gera um impacto no turismo, onde a gente está se hospedando, está se alimentando. Então, com a implantação do projeto, o dinamismo econômico vai crescendo. Imagine só a gente gerar 10, 15 empregos no município de Santa Helena. Serão 10, 15 novas pessoas empregadas, mais dinheiro rodando na economia, além do que tem os outros, como eu falei, os outros benefícios indiretos, a prestação de serviço, o imposto que é cobrado, que é arrecadado pela prefeitura. Então, é um projeto que ele vem trazer, traz um impacto ambiental fortíssimo, mas também um impacto econômico. Estamos averiguando aqui algumas áreas no município de Santa Helena e conversando com algumas comunidades para verificar qual a melhor área para poder fazer a implementação dos programas que o Instituto trabalha, não só aqui no Brasil, mas como em algumas outras partes do mundo. Então, é um programa que visa trabalhar as questões ambientais, recuperar áreas degradadas, com a plantação de árvores e trazer também uma renda para as pessoas que forem trabalhar nesse programa. E agradecer imensamente toda a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a toda a prefeitura, toda a administração, em especial o nosso prefeito, Zé Zildo Almeida Júnior, que tem sempre trabalhado essas questões ambientais aqui no município com toda uma sensibilidade para melhorar a qualidade de vida de todos os helenenses.